Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos para mais uma série de jogos aqui no canal. Nós estamos acompanhando agora Focus contra 120, meus amigos. Esta série que é a quarta rodada da fase de grupos lá da DreamHack, das finalíssimas da DreamHack lá na Ásia. E dessa vez vai ser um orc contra Undead. Já prepara o coração porque... Normalmente eu gosto dessa match porque sempre podem acontecer umas coisas bem malucas. Pode rolar Blade Master, pode rolar explosão de dano mágico. Tudo pode acontecer naturalmente. Então bora acompanhar e bora também fazer essa narração com estilo para todos vocês. Eita! É isso daqui. Vamos lá, meus amigos. É de casinho. Buildzinha básica por enquanto para o 1-2-0. Aquela buildzinha farmando com esqueletinhos. Não começou muito bem aquele campo. Enquanto o Focus está trazendo o Parcer como First e indo já para a Tier 2. Bem rápida essa Tier 2, velho. Ainda não são os melhores itens que ele gostaria. Focus. Eu acho que ele vai tentar tirar o level 3 rápido, pelo menos. Ele vai tentar tirar o level 3, o level 2, para pelo menos ter Chain Lightning ou tentar controlar essa região para não deixar o 1-2-0 ficar farmando muito bem. O parceria é conhecido por ficar fazendo isso, é conhecido por ficar controlando a XP do primeiro herói e vai passando a motoca por aqui. Como sempre, né, meus amigos? Conseguiu roubar o que era dele? Não sei se quem rouba o que é teu. Você só reivindica, né? Mas o 1-2-0 tem que tomar cuidado com esse tipo de pressão para ficar sempre garantindo a XP. E não deixar com que esse Farsi tenha muita eficiência nesses roubos por aqui. A Tier 2 está chegando para os dois lados. O Focus um pouquinho mais rápido. Mas, por enquanto, o 1-2-0 está bem estável, bem estável. Ainda não garantiu o level 2, porque, infelizmente, né, o Farsi vai ficar enchendo o saco constantemente. Mas, é um jogo de pressão e também de ficar cometendo poucos erros no ano do game. Aí, ele acaba utilizando o Death Core para justamente garantir o level 2. Ele percebeu que só faltava uma XP ali, singela, singela, para pegar o level 2 e desbloquear a aura. Então, compensava utilizar o Death Core para matar o lobinho. E ter essa regime extra, essa movimentação extra também. Tier 2 chegando. Aquela dupla escolha. E que andar de ter que fazer na Tier 2? Lich e Tier 3. Rapidinho, rapidinho. Enquanto o Focus está tirando também a Tier 3. E o Taurin. E está aí, finalmente conquistado o level 2 do Farsi. Enquanto, cara, o Focus e também o 1-2-0 estão disputando muito esses campos. Quais foram os drops, poçãozinha ali para recuperar um pouquinho de mana e vida. Enquanto isso, lá do outro lado, o 1-2-0 é um pouquinho mais singelo. Só está com o capuz da inutilidade. E o Taurin já está chegando. E vai sair farmando com esse Taurin. É importante tirar o level 3 para esse boi brilhar, meus amigos. Boi brilhando é o boi louco que a gente conhece. Vamos ver se ele consegue roubar alguma coisa. Só está rodando ali a região. É, tem que tomar cuidado. Fica com o capuz da inutilidade, mas pode tomar Surround. Os caras são espertos por aqui. Será que vai roubar? Será que vai roubar? O Focus não apertou o gatilho ainda. Quem está perdendo? Eita! Toma cuidado com o Surround. E boa posição aqui do 1-2-0, ganhando tempo para evitar o level 2, level 3 rápido desse TC, cara. Quanto mais tempo ele conseguir evitar de farm, melhor a situação é para ele, né? Está aí. Já quase garantido o level 2 do seu Lich também. E o Taurin quase garantido o level 2. Então é, jogo bem tranquilo. O que vai se definir muito é como os dois estão farmando bem, como os dois vão tirar alguns itens, quais são as condições do late game. Os Undeads por aqui. O Antiozeal já está na Tier 3. Pode tirar o terceiro herói. Normalmente o terceiro herói nessa composição é uma Dark Ranger para ir de silence. E tentar negar essas batidas no chão perfeita do Taurin. Está passando por aqui na taverninha. Ele ainda não tem supply suficiente para chamar o terceiro herói. Agora ele tem. Então não tem muito recurso. E está puxando as Destroyers. Do outro lado, Fokus tira uns itens bem interessantes para o Taurin. Mais mana para ele. Vai ser interessante ver ele brilhando com essa composição. E está aí, Dark Ranger. Dark Ranger saindo de Arrow. Ok, não vai ser Dark Ranger startando de silence. Ok, ok, ok. Acho que é mais para acelerar esse farm. Porque cada unidade que ele abate com esse efeitozinho aí da Dark Ranger cria um esqueleto. Então ele cresce, ele faz campo muito rápido. Terceiro herói do lado do Fokus é o Shadow Hunter. O Shadow Hunter é uma composição clássica de Theory Hero. Que não é tão clássica, mas normalmente o primeiro herói não é o Farsir, é o Blade Master. Mas o Shadow Hunter como terceiro herói é comum também. Taurin também como terceiro herói é comum. A ordem não varia, não altera muito no late game. Mas no mid game é quem você vai ter mais facilidade para farmar. Por enquanto o Fokus está conseguindo um bom farm com o Taurin. Agora ele precisa agilizar um pouquinho o farm deste Shadow Hunter. Tem que tomar cuidado. Olha essa movimentação, já bate o scroll de velocidade para sair correndo, correndo, correndo. Porque ele percebeu que a situação estava bem complicada. Estava com efeito de slow, estava apanhando do próprio campo. Isso entrega uma possibilidade até do 1-2-0 faturar o level 2 exatamente para a sua Dark Ranger. Daí, Silence finalmente conquistado. Silence importante, importantíssimo. E mais uma Clock. Cloak of Shadows. A força dos jogadores está em ataca. Fokus. Level 2 vai ser importante desse Shadow Hunter. Level 3 ainda mais. Mas ele não está tendo tanto controle de mapa. O Antiozir que está controlando muito bem. Vai pegar o level 3 do Lich. Frost Nova 2. Já está começando a ensaiar aquele combo que pode matar qualquer unidade. Tá aí, level 2. Vai ser Rex? Exatamente, Rex. Para tentar jogar Rex em cima do DK e não deixar ele ficar curando. Muito do time é definido nisso. E essa movimentação agressiva. Os dois já vão se encontrando aqui na parte esquerda do mapa. Pode rolar a fight. Batidão no chão só pega em algumas unidades. Dark Ranger vai tentando eliminar. E dar Silence por aqui. Tá aí. Finalmente o Silence executado em cima do Taro. O Taro não vai ficar algum tempo sem bater a batida no chão. Duas unidades do Focus já caindo nesse comecinho. E o Antiozir está bem encaminhado nesse comecinho. Vai perder duas Fiends de resposta. Enquanto isso, o Zidane pulou no meu teclado. Obrigado, Zidane. Obrigado. Agora eu perdi um pouquinho de fight aqui. Mas vamos ver. 47 Supply contra 53. Tem um Pomba de Damage. O Tauri ainda tem uma batida no chão. O Tauri está quase sendo eliminado. E bate o teleporte para sair vazado. Vantagem do One to Zero. É isso, cara. Meu gato torce para a Horda. A Horda estava começando... A se complicar. Ele falou, para, 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 Max. Não vê isso acontecer, não. Ele já celebrou aí na vitória do Fly. Meu gato é... É Orc Player, mano. Falando nisso. Olha essa movimentação. Fox vindo pelas costas. Vai pegar o One to Zero fazendo um campo dos mais difíceis aqui nesse campo. Tanto essa movimentação. Level 3 conquistado. Salva aquela Grip de Fiend. E no último segundo possível, os Gwent estão caindo. E o One to Zero vai se mantendo cada vez mais forte nessa composição. Nossa, parceiro acaba sendo eliminado também. O One to Zero está jogando muito, muito, muito bem. E essa Dark Ranger está fazendo estrago. Level 4, level 3, level 3, contra level 3, 3, 2. Que jogo, que jogo, que jogo. O One to Zero já está executando. E o Focus não está se mantendo também no micro para ficar... Para ficar em uma situação confortável. Mais um Burst Damage. E o Focus já bate o GG. Consistente, velho. Eu diria consistente. Olha a cara. Olha a cara de decepcionado do meu gato, velho. Ele fica... Ele é tão Orc player que ele fica com essa cara triste, mano. Com essa cara triste. Porque um Orc perdeu. Mas o ponto importante... É que eu senti que o One to Zero controlou melhor a região central ali do mapa. Formou um pouquinho melhor que o Focus. E este level... Este mid-level que ele tinha. Com esse Elite, com esse DK. Ele soube aproveitar muito melhor do que os heróis ali. A composição de heróis que o Focus fez. Então eu diria que GG. O One to Zero fez o arroz com feijão, talvez, dos Undeads. Que precisa fazer assim, sempre curar bem as unidades. Evitar que você perca elas por ali. E até que conseguiu neutralizar muito bem no Tauri. Está aí. Vitória do One to Zero. Comecinho dessa série. E aí Obrigado.